Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. ...que o cara subiu no palco, aconteceu agora em patinho, o cara... Aí ele contou que... O cara se abriu ali, Felipe o nome dele. O cara até, porra, tatuou o meu nome, o nome do show depois disso. É, porra. Ele come... Eu termino falando até... Pô, sou muito seu, se tu fosse meu fã mesmo, porra, tu pegava, tatuava a plateia inteira hoje aqui na tua barriga e reproduzi o show de hoje que ele tava agora. E aí ele me mandou um vídeo, cara, pra mostrar como eu sou teu fã, eu fui no tatuador, eu comecei a... Ah, não, ele fez o negócio na barriga, fez a plateia. Meu Deus, velho. Era uma brincadeira. Não, eu fiquei tenso, cara. Ele tenta tatuar numa plateia. E o tatuador, cara, falou... Nossa, graças a Deus, não. Foi só o nome do show, perturbador, porque pra ele ajudou muito e tal. E ele falou que ele tentou se matar. Ele pensou em suicídio, que o irmão morreu e tal, não sei o quê. Plateia rindo. Falei, pô, o cara tá falando que o irmão morreu, vocês tão dando risada e tal, tal, tal. E assim, o cara se abriu ali, ele lutava taekwondo, mas teve muita depressão, aí engordou muito. Depois troquei ideia com ele, fiz um vídeo sobre isso. E aí no palco, cara, eu fiz a piada com o cara, no palco. Ele falou que pensou em suicídio. Eu falei, olha, fica tranquilo, a corda não ia aguentar. E ele riu pra caralho. A plateia riu pra caralho. Eu falei, não fui eu que te salvei, não. Foi você que te salvou. Talvez o McDonald's te salvou. Cara, é isso, velho. Todo mundo riu. Ele liberta, cara. Todo mundo riu. É. Porque nessa hora, você fica acima do problema. Exato. Você olha o problema e diz assim, você fala, cara, pô, você passou. Pô, velho, você tá vivo, é. Pensei nesse negócio, tô aqui. Você fica, você se torna maior. É. Mas, eu sei, não funciona pra todo mundo. Claro. Mas, pra ele, funcionou. Pra ele, funcionou. Então, deixa pra quem funciona. Exato. Deixa pra quem funciona. Pô, foi uma piada pesadíssima. Piada pesadíssima. Que, claro, aí, eu vou pegar essa piada, pô, tem uma pessoa que o filho acabou de se suicidar. Aí, você pega esse corte e manda pra ela. Nossa. Porra, cara. Que filho da puta, cara. Pra quê? Pra quê? Que filho da puta. A pessoa vai se sentir bem? Não. Não. Claro que não. Porra, mas aí, quem que tá fazendo a merda aqui? Quem tá enviando? É uma coisa sádica, até. Pô, exato. Exato. E é isso que a galera faz hoje. Você pega uma... Você faz uma piada com o Parkinson, o nego manda no grupo... Porra, na luta contra o Parkinson. É. Que tá todo mundo mal pra caramba. Porra, bicho. Pra quê fazer isso? Pra quê? Você só quer magoar as pessoas. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então, corre lá no primeiro link da descrição.